Salve, salve, galera! Beleza, Caju? E mais um vídeo com vocês, galera, um assunto bem sério, sem muita brincadeira. O LHR voltou, é isso aí. A NVIDIA tá de palhaçada com a gente. Vamos ver. Mas é isso aí, muita gente relatando e eu fui testar pra comprovar e é verdade. O LHR voltou. Se você atualizar o driver da NVIDIA no Windows 512.95, duas placas LHR vão ficar sem nenhum desbloqueio. Não é desbloqueio parcial, não. É sem nenhum desbloqueio. A 3080 Ti vai fazer 60 MHz. A 3060, a primeira geração que tava fazendo 48, tá fazendo 21 MHz. A 3070, vai ir pra 34 MHz, galera. Muito cuidado na atualização do driver. Desative aí o auto-update do seu Windows. Desative a atualização automática de driver da NVIDIA. Porque o novo driver da NVIDIA, que tá dando alerta em todos os Windows, notebooks, etc., está reativando o LHR. Os novos mineradores, quando desbloqueio, não estão desbloqueando nesse novo driver. Inclusive, alguns mineradores, quando você tenta minerar com esse driver, tá bloqueando, dando erro, dizendo que não tem privilégios, etc. Tá bem esquisito isso que a NVIDIA fez agora aí, lançando esse novo driver. Caju, e no Linux, como é que tá? Bom, eu tô usando no Linux o driver 510.73.05, o último driver que tá disponível. Se sair um novo driver de NVIDIA, não vou atualizar. E recomendo a você que não atualize driver acima do 510.73.05, que é o que eu tô usando nesse momento. Era o último driver do HiveOS e estava funcionando desbloqueio. Se sair um driver novo, não faça atualização. Mesma coisa do Windows, não atualize o driver 512.95. Eu vou mostrar agora na tela pra vocês o que é que tá acontecendo com a minha 3060 primeira geração. Vocês podem ver aqui na tela, topo miner de stat aberto, ó. Tá fazendo 25.13 MHz com esse driver, quer ver? Tô aqui pelo Linux, pela driver, 512.95 da NVIDIA, atualizei só pra testar. Tá lá, ó, 25.15 MHz, 25.10 MHz. Vou parar de minerar no miner, ele está, stop mining, tá? Na 3080 TI, deu 60.4 MHz. Fiz um teste, galera. É complicado. E o problema vem que alguns computadores, quando você tenta desinstalar o driver, não permite a substituição do driver novo por um driver mais antigo. Fica dando um erro. Em alguns computadores, não tá dando. Então, galera, eu baixei o driver mais antigo. Eu baixei o driver anterior a esse da NVIDIA, do site dela. Se ela tirar do ar, eu tenho o driver aqui. Vou fazer uma instalação limpa do driver e aí volto com vocês aqui pra vocês verem o funcionamento da placa, pra vocês verem como esse driver tá impactando a mineração, beleza? Então, como vocês podem ver, fiz um downgrade do driver, agora a versão 512.77, que era a última versão que eu estava utilizando com o desbloqueio LHR no Windows. E podem ver agora, ó, 46.15, 46.14 MHz, isso que eu tô usando, né? O N10, que aí dá uma perdida aí de MHz, que ela faz em 48, em média, a minha 3060 V1. E aí, só de fazer a instalação limpa nessa máquina, consegui voltar a funcionar o desbloqueio LHR. Não atualizem o driver do Windows mais novo, nem se sair driver no HiveOS ou MinerStat OS, em qualquer outro sistema operacional, até que os mineradores se pronunciem, até que a gente possa ver alguma coisa de ganho no driver novo. Porque com os desbloqueios atuais da forma que tá, tá tudo beleza. A NVIDIA brincou. Mas o vídeo foi esse, esse alerta. Não atualizem o driver, fiquem espertos. Se precisarem aí de alguma informação, acesse nosso Discord, me chama no Telegram, que a gente vai trocando ideia, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, pra gente saber que o conteúdo tá agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Galera, fiz esse vídeo agora, 3h30 da manhã, vocês podem ver aí na tela, bem cansado. Não vou agendar ele pra entrar no ar 8 horas da manhã, o horário melhor de publicar no YouTube, já vou liberar ele agora e publicar em todos os canais. Eu acho que todo mundo tem que ficar ciente disso, é o tipo de informação que todo mundo tem que ter acesso. Beleza? Tô ficando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo, de preferência, com uma notícia melhor. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.